Olá, queridos! Sou Marco Murakami, especialista em matemática do canal Rapidola. Hoje vamos conversar sobre geometria espacial. Se liga! Se observarmos a competência 2 do Enem, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Lá na habilidade 8, resolver situação ou problema que envolva conhecimento geométrico no espaço e forma. E hoje vamos conversar aqui de um elemento importante lá da geometria espacial que aborda essa habilidade número 8, que é o cilindro. Vamos recordar primeiramente. Quando você pega um cilindro, você pode fazer uma planificação. A parede lateral dele é um retângulo. A base é o comprimento da circunferência 2πr e a altura h. Eu tenho um círculo superior e um inferior, que são as bases, de mesmo raio R e R. E temos algumas perguntinhas importantes. Qual é a área da base, πr a segunda? A área lateral. A área lateral é a área do retângulo. E a área do retângulo é só fazer base vezes altura. A base é 2πr e a altura é h. Portanto, a área lateral é 2πr vezes h. A área total. A área total vai ser a área lateral mais duas vezes a área da base. Portanto, você vai somar 2πr e a h mais duas vezes πr a segunda para obter a área total. E o volume de um cilindro vai ser a área da base vezes a altura. A área da base é a área do círculo, πr a segunda e a altura vale h. Então, o volume é πr a segunda vezes h. Vamos observar duas questões. Primeira questão, uma alternativa encontrada para a melhoria da circulação em grandes cidades e em rodovias é a construção de túneis. A realização dessas obras envolve muita ciência e tecnologia. Um túnel em formato semicircular, destinado ao transporte rodoviário, tem as dimensões conforme a figura a seguir. Aqui, temos uma figura que é um semicirrindo, cortado de modo vertical, onde o diâmetro vale 12 e a altura dele seria o comprimento do túnel, 400 metros. Continuando. Qual é o volume em metros cúbicos do interior desse túnel? Vamos observar melhor essa figura. Eu tenho o diâmetro sendo 12, portanto o raio é a metade e a altura dele é o comprimento de 400 metros. O que é que eu vou fazer? Vou calcular o volume de um cilindro, πr a segunda h e vou dividir por 2. Vem comigo. πr a segunda h por 2. Só que o raio é a metade de 12, 12 é o diâmetro, o raio é a metade que vale 6 e a altura dele é 400. Se você observar, 6 a segunda é 36, 36 dividido por 2 vai dar 18, então vai ficar π vezes 18, vezes 400. 18 vezes 4 vai dar 72, portanto a nossa resposta é 7200π, alternativa B. Vamos observar agora a próxima questão. Um fabricante de bebidas, numa jogada de marques, quer lançar no mercado novas embalagens de lata de alumínio para os seus refrigerantes. As atuais latas de 350 ml devem ser substituídas por uma nova embalagem, com metade desse volume, conforme a figura. Temos uma figura, o volume 350 ml e a altura h, e um segundo cilindro com o volume 175 e aqui a altura h sobre 2. Continuando, de acordo com os dados anteriores, qual a relação entre R' da embalagem de 175 ml e o raio R da embalagem de 350 ml? Alternativa A, R'R raiz de 2, R'R sobre 2 e vai nesse ritmo. E aí vai depender muito de você. Não há nem necessidade de fazer conta, porque se a gente observar bem a nossa figura, vamos voltar a ela. Eu tenho dois cilindros. Observe que 175 ml é a metade de 350 ml. Então a segunda embalagem tem a metade do volume e tem a metade da altura. O que isso quer dizer? Que os raios são iguais, já que o volume em um cilindro é proporcional à altura. Se o volume é a metade e a altura é a metade, é porque o cilindro tem que ter o mesmo raio. Cilindro 1 e 2 vão ter raios iguais. Mas de repente você não confia. Não, não é verdade, eu quero aparecer para o fiscal. Quero resolver, mostrar que eu sei. Não faça isso. Marque logo e vai-te embora. Vem comigo. Vamos observar o que podemos fazer na hora. O volume do primeiro cilindro é 350 ml, altura h. E podemos afirmar que o volume é a área da base πr² vezes h. No segundo cilindro, o volume é 175, a altura dele é h sobre 2. E a forma do volume para ele é πr² vezes a altura dele, que é h sobre 2. Mas nós percebemos, pelo enunciado, que o volume 2 é a metade do volume 1. Vamos concluir, então, o seguinte. V2 é v1 sobre 2. No lugar de v2, substitua πr² vezes h sobre 2. E v1 é πr² vezes h por 2. Podemos cancelar um monte de gente. Esse h com h, esse 2 com esse 2, esse π com esse π. Ficou, então, que r' a segunda vai ser r a segunda. Extraindo a raiz de ambos os membros, eu vou ter que r' é igual a r. Portanto, a alternativa correta é a c. Desde já, muito obrigado. Se você curtiu essa dica, compartilhe, divulgue o nosso canal, se inscreva no canal e curta a nossa fanpage. Se liga, rapidola! Tchau.